Tinha um guindastão, tinha umas brocas grandes, a gente passava meio que não entendia o que tava acontecendo, eis que aconteceu já até a inauguração, foi furado um poço, e não é cacimba não, ali na Praça Portugal, Altos da Cidade, e a nossa equipe está diante até mesmo da placa, né, que foi descerrada. Podiam pintar essas paredes que tão tudo bolorenta e também o Dai, será que tá com dificuldade de comprar tinta? Caio Cernole! É, Rodrigo, vamos ver, a gente até pergunta depois pra prefeita se vai dar um trato aqui nessa região, mas provavelmente sim, viu, a gente tava conversando sobre o espaço, a prefeita Suelen Rosin tá aqui comigo, pra gente falar um pouquinho da inauguração desse poço, o primeiro poço da gestão Suelen Rosin, muito aguardado, muito esperado, outros poços estão previstos também pra perfuração, né, e abastecimento da cidade de Bauru, mas esse aqui finalmente foi feito a toque de caixa, porque existia uma previsão de 120 dias, ele foi feito em muito menos tempo. Boa tarde, Suelen. Boa tarde, graças a Deus, né, eu falo assim, superou as nossas expectativas em termos de entrega, a gente entrega esse hoje e hoje começa o que fica no entorno ali do Infante do Henrique ali, então já é um grande avanço. A nossa ideia é até o final do ano, naquele período de seca, a gente não ter tanto impacto pro bauruense. A falta d'água era o principal pedido e era um compromisso nosso, fazer o mais rápido que nós conseguíssemos. São quase 25 mil pessoas impactadas, né, com esse poço sendo inaugurado hoje. Lógico que saiu num tempo bom pra gente, mas a gente queria que fosse até antes, né, o compromisso era desde quando eu assumi em janeiro, era já ter conseguido fazer esse projeto, mas quando a gente assumiu que a gente vai mergulhando, a gente percebe não tá tão pronto assim, nós vamos ter que correr atrás e aí conseguimos dar conta do recado, inaugurar esse poço, e isso é o primeiro de outros, mais dois que nós temos pra entregar até esse final de ano. A gente tem aqui 110 metros cúbicos por hora de produção, né, então a gente entrou, fez a primeira entrada no Balanço Geral, esse ponto que nós estamos aqui, ele era um reservatório do DAE, então a água vinha do sistema de captação batalha pra esse local, ficava armazenada aqui também, tem um ponto ali, uma caixa d'água, que é a tradicional que a gente conhece, a água era elevada até esse ponto e dali era distribuída, é distribuída para as regiões em que esse poço abastece. Com a perfuração desse poço, então, mais água para a população, cerca de 25 mil pessoas serão impactadas aí com esse sistema, né, a água continua sendo armazenada aqui, no mesmo sistema, coloca-se depois no sistema de elevação para ser distribuída, né, e aí diminuir e aliviar também o sistema de captação do batalha, que inclusive hoje a gente tem os dados às 11 horas da manhã, 3 metros e 4 centímetros de profundidade, ali o ideal é 3,20, então esse processo de estiagem, esse processo, ele acaba sendo contínuo, a gente não vê melhoria, então é necessário investimento, Suelen. Exato, é necessário investimento, agilidade da nossa parte para fazer isso acontecer, a ideia é depender cada vez menos do rio Batalha, para que ele tenha condições de abastecer as regiões que ele abastece, então quanto mais posto a gente tiver, a gente tira um pouco mais do Batalha e começa a distribuir para quem precisa. Agora, lógico que a gente esclarece, não é uma coisa tão rápida, esse primeiro poço vai aliviar para uma região da cidade, os outros dois, um já em construção e o terceiro também vai começar a ter um impacto cada vez maior, então a população vai ter não só a sensação, mas de fato vão perceber que a falta d'água vai sendo resolvida. Lógico que há um projeto de perfuração de poços, de interligações e também os projetos futuros, né, porque a gente tem que pensar não só no rio Batalha e não só na perfuração, a gente tem que pensar em buscar água de outras regiões e o nosso objetivo dentro do nosso orçamento, principalmente nos nossos próximos três anos, é fazer esse projeto e já pensar na cidade para o futuro. Esses outros poços que foram prometidos, né, no início do ano, existe previsão para entrega deles? Olha, a gente acredita, como começou hoje, né, da região do Infante Dom Henrique, a gente deve, deve aí uns 90 dias, eles têm até 120 dias para entregar, mas a gente, como esse nos surpreendeu com uma antecipação, a gente acredita que ele sai antes do previsto. Mas a ideia é, nesse segundo semestre, fechar esse ano de 2021 com os três postos inaugurados, um hoje e os outros dois nos próximos meses. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.